Você tem disfunção erétil e tá louco pra voltar a fazer sexo com liberdade e prazer? Não vou te trazer milagre nenhum, mas sim informações importantes e práticas de como resolver isso, de uma vez por todas. Bom, eu sou a Lucimar Guelph, psicóloga e psicoterapeuta sexual. Já atendi mais de 5 mil homens em meu consultório nos últimos 40 anos e outros 10 mil através do nosso aplicativo. A primeira coisa a fazer é entender a causa da sua disfunção erétil. Você acha que é testosterona ou algum problema no seu pênis? Começo com uma pergunta simples pra você. Você tem uma boa ereção ao se masturbar? Caso sim, esqueça problemas no seu corpo. É uma questão psicológica. E vamos resolver juntos. Caso não, você tem dificuldade também pra se masturbar? Então a primeira coisa a fazer é sempre procurar um urologista. Combinado? Vamos voltar então pro caso em que você consegue ter uma ereção na masturbação ou em qualquer outra situação. Nesses casos, você precisa ter consciência que tomar azulzinho não vai resolver. Só irá criar uma muleta que depois será difícil de tirar. Por quê? Primeiro, pois é uma questão psicológica. A sua ereção ruim é decorrente da própria ansiedade que você tem. Do excesso de preocupação por ter broxado em outra vez ou uma outra situação. Às vezes, quando estamos cansados, sem vontade ou quando bebemos demais, o nosso corpo não responde bem e broxamos. Isso é super normal. Se você ficar preocupado com isso, a ansiedade vai aumentar e aí já é. Aumenta e muito mais a chance de broxar de novo. Pronto. Você acaba de arrumar uma disfunção erétil situacional. Tomando Azulzinho vai te dar a falsa impressão que há algo no seu pênis. E que com o remédio, você não vai falhar. Sabe por que isso acontece? Pois você acredita que irá resolver. Aí relaxa e pronto. Tem uma boa ereção de novo. Mas a questão aí é a dependência. Sempre vai precisar do Azulzinho pra ter uma boa ereção. Não dá, né? Como resolver então? Sabendo que você não tem nenhum problema físico, já é um começo pra relaxar mais. Segundo, aumentando bem a sua libido. Você irá começar melhor. Como aumentar a libido? Tenho aqui três exercícios que você deve fazer. Todo dia eu acordar, mantenha os olhos fechados. E imagine por dois minutos uma situação que te excita. Sem se tocar. Pode ser a sua esposa fazendo sexo oral em você. A sua vizinha, tanto faz. Só foque nesse pensamento por dois minutos todos os dias. Se desviar o pensamento, volte e continue. Até dar dois minutos. Combinado? Segundo, leia contos eróticos duas vezes por semana. Ou romance erótico. Terceiro, se masturbe duas vezes por semana. Usando exclusivamente a sua imaginação. Pode até começar com uma imagem sensual. Mas evite pornografia. Combinado? Bom, feito. Com isso, a sua bateria sexual estará carregada. Agora você precisa criar situações pra voltar a perceber que não tem nenhum problema. E aumentar a sua autoestima na cama. Sexo por obrigação só vai atrapalhar. Busque situações em que você esteja muito tranquilo. Sem ter que provar nada pra ninguém. Pode ser alguém que você fique mais relaxado pra fazer sexo sem pressão. Isso irá aumentar a sua confiança. Segurança, liberdade e qualidade melhoram drasticamente a sua resposta sexual e o seu desempenho. Mantenha a sua bateria sexual sempre carregada. Lembre-se, você não tem nenhum problema. Muito pelo contrário. Tente isso por três semanas. Caso não tenha resolvido, conversa aqui comigo pelo WhatsApp. Eu posso te passar mais dicas. Meu telefone tá aqui no link que aparece na descrição desse vídeo. Aproveita e assista outros vídeos aqui do canal. Nosso objetivo é ajudar cada vez mais homens a terem uma vida sexual plena.